Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Hoje eu vou fazer um programa que o Hospital Amor tem muito orgulho de apresentar a dimensão e o tamanho da responsabilidade que nós assumimos junto à Agência Internacional de Energia Atômica. Nós simplesmente estamos aqui acolhendo muitos irmãos nossos da África do Sul e pra fazer com que eles possam ter a sua especialidade nas áreas mais nervosas na saúde, eu acho. Não tem nada mais nervoso do que energia atômica. É muito grande esse contexto, é muito sério esse assunto, por isso eu estou aqui com o Dr. Alexandre Arthur Jacinto, médico-terapeuta do Hospital de Amor, para falarmos sobre essa parceria. A parceria nossa é com a Agência Internacional de Energia Atômica. O Dr. Alexandre está aqui à minha direita e aqui à minha esquerda estou com esse simpático médico, Dr. Gonçalo, médico de Angola, que está aqui na radioterapia em Barretos há dois anos e vai ainda ficar mais dois anos para chegar voando solo, para pilotar a Fórmula 1. E eu queria, começando, explicar para as pessoas entenderem o que é a Agência Internacional de Energia Atômica e o que representa essa missão do Hospital do Amor, para depois a gente entender com o Dr. Gonçalo a profundidade e o valor que eles estão dando nessa parceria. Bom, Henrique, realmente o Organismo, a Agência Internacional de Energia Atômica é simplesmente a maior instituição do mundo que coordena ações relacionadas à energia nuclear, radiação. seja para fins de produção de energia, usina nuclear, ou para agricultura, para melhorar a condição de agricultura. Para bomba atômica. Para bomba atômica, para controlar. São eles que controlam, que limitam quem pode ter bomba atômica e eles que inclusive, por exemplo, fazem lá as fiscalizações no Irã, fizeram no Iraque, essas coisas. Isso é matéria de primeiro mundo aí, para o cuidado com isso. Mas na medicina, o que significa isso? E tem uma parte desse grupo que talvez seja o que nós consideramos o mais importante, que é a utilização da radiação para fins pacíficos. E a radioterapia cura câncer. O problema é que ninguém, nem países pobres não têm acesso a isso. Então, esse organismo trabalha com instituições fortes, como o Hospital do Amor. Eles identificaram o Hospital do Amor, um grande parceiro, e falaram, olha, vamos utilizar o que nós temos ali, como utilizamos em outros grandes centros, para conseguir dar acesso ao tratamento de câncer. A capacitação, primeiro do profissional, né? Para o profissional e ajudar aqueles que precisam. Então, eles dão normas, eles criam as regras, normas de segurança, em saúde, de radioterapia, mas eles também precisam treinar. E aí, eles vão, eles criaram, por exemplo, um programa chamado Race of Hope, que é um programa de disseminação do tratamento do câncer na África. Tem mais de 20 países que não tem nenhum acelerador. O Gonçalo vai poder contar, o Dr. Gonçalo, como é lá. Mas eles identificaram, em barrigo, 10 anos de trabalho, viram a seriedade do Hospital do Amor. Claro, precisamos de um parceiro assim. Eu tenho países na África que falam português, como é que eu treino as pessoas de lá, mandando para um país que falam inglês? E que tem a mesma qualidade de um serviço americano, ou um serviço europeu. Eles encontraram no Hospital do Amor, começou uma parceria pequena com o projeto, e a história foi crescendo, foi crescendo, e hoje o senhor já treinou aqui na instituição enfermeiros que estão em Moçambique, médicos formados que estão, médicos lá em Moçambique, e agora a história abriu. E agora também. Mas é interessante. Eu acho que vai poder falar mais da importância do Hospital do Amor, estender a mão e ter orgulho de ajudar nossos irmãos lá na África. O Dr. Gonçalo. Dr. Gonçalo, como é que é para vocês essa oportunidade de ter essa comunhão com o Hospital do Amor, essa parceria? Bom, obrigado, Sr. Henrique. Em parte tem sido fantástico, porque a gente, igual o Dr. Alexandre referiu, os países em África, inclusive Angola, nós temos pouca aderência em termos de tratamento oncológico. E só recapitulando, Angola vai crescendo hoje em termos de oncologia, e infelizmente nós temos 18 províncias no país, e nós temos apenas ainda um hospital, digamos, como se fosse um hospital público, SUS, que trata... Um hospital de referência. De referência. De referência de câncer. Isso, de câncer, apenas único no país. E quantos mil habitantes tem o país? O último censo mostrou entre 33 milhões de habitantes. E um hospital só? Um hospital só. Tem outros hospitais que são privados, mas de público, assistência igual ao Hospital do Amor, gratuito. São apenas um. E quantos aparelhos de radioterapia tem? Hoje nós contamos com três aparelhos de radioterapia. Para o país inteiro? Para o país inteiro. Brincadeira. Então, é... E hoje, Angola, é um país rico, né? Sim. E hoje o Ministério já conseguiu, e tem conseguido essa cooperação, igual o Dr. Alexandre referiu, tem a Agência de Energia Atômica, que hoje tem essa cooperação com os outros países. Espanha, Inglaterra, alguns países de língua inglesa e alguns países de língua portuguesa, inclusive o Brasil. E essa cooperação, claro que vai, tem aumentado nos últimos anos, igual o Dr. Alexandre falou, que em vez de mandar alguns desses profissionais para países de língua inglesa ou de outras línguas, a gente tem o Brasil que se tornou um parceiro importante em capacitação de profissionais para a área oncológica. Antes, talvez, da agência entrar em contato conosco, lá em Angola, nós já tínhamos uma cooperação entre o Ministério lá de Angola, com o Ministério aqui do Brasil, junto com o ABC, acho que é a Agência Brasileira de Cooperação, para a formação de profissionais no Inca. Então, o país vai, hoje em dia, enviando mais profissionais para capacitar e formar, de maneira que a gente tenha uma qualidade, tenha um atendimento aceitável para todos os pacientes oncológicos lá. Interessante. O Brasil sempre foi muito ligado à África e aí nós... Eu me lembro que eu fui visitar Angola e fiquei admirado que uma coisa que me chocou muito é um senhor estava de cuidados paliativos, o filho mais velho veio, amarrou o lençol no pai e pôs nas costas, porque não tinha ambulância para levar o pai, não tinha disponibilidade para levar o pai para casa, era um caso terminal, era um caso de câncer. Eu fui na área da oncologia no hospital, não me lembro o nome do hospital, e fiquei estrarecido, porque não havia essa dignidade de dar o cuidado, mesmo que é um caso terminal, a pessoa ter direito de ser conduzida com mais dignidade, senão com toda aquela dor, todo aquele problema, a pessoa sair nas costas do filho. Isso é comum lá? Ainda não, melhorou. Vamos dizer que sim, teve uma melhora, mas a questão social ainda e a questão de transporte, para muitos não é uma realidade. No sistema público, não é? No sistema público. Então é um hospital que vai atender vários pacientes, e são pacientes que deslocam distâncias aceitáveis, e muitos deles não têm transporte pessoal, e às vezes o transporte público acaba sendo ainda mais difícil para eles. Eles levam o copo. E assim, acabam que tem que haver alguma forma, algum meio para chegar ao hospital. Mas assim, de certa forma, pelo menos o hospital lá cresceu muito, e em número de ambulâncias, em número de transporte, o ministério hoje conseguiu também associar um pouquinho mais o transporte público para esses pacientes. Mas às vezes não é a falta desse transporte. Às vezes é como se fosse um hábito costume. Não é uma cultura. As pessoas vão tentando aprender, deixando aos poucos. Entendi. Doutor Alexandre, qual o motivo que você acha que nós fomos escolhidos para essa parceria? Acho que, primeiro, a seriedade. Essa instituição é muito respeitada. Hoje, um organismo como esse olhar para o Hospital de Amor e falar, é muito sério. É realmente equiparado. Os números nossos falam por si só, e o parque tecnológico nosso em radioterapia é invejável. Invejável. A medicina privada pode ter alguma coisa parecida, mas nada melhor. Não, tecnologia perfeita. Eles têm acesso ao que tem em radioterapia, eles vão saber. Talvez eles não vão ter como aplicá-la, mas vão saber. Não, mas lá vocês têm referência? O que nós somos de radioterapia no país? Lá tem essa referência? A gente tem, porque o hospital tem essa cooperação, e acho que é a maior cooperação aberta que existe com o Brasil. E a gente conhece hoje um pouquinho mais sobre o Hospital do Amor. Então, eu sou o primeiro médico com essa cooperação entre a agência e Barretos. E o diretor já conhecia, já tinha essas informações sobre Barretos, e acho que foi uma das melhores opções que a gente teve. Por quê? Em Barretos a gente consegue encontrar um atendimento diferenciado. Humanizado. E humanizado no paciente. E não só hoje, já estando aqui em dois anos, a gente consegue ver muitas outras áreas que, em visitas em outros lugares, a gente não conseguia ver, não conseguia diferenciar. E hoje, no Hospital do Amor, nós temos isso como algo nítido, como se fosse algo natural. A humanização. É a humanização no seu todo. E eu acho que é algo que a gente precisa não só aprender sobre a radioterapia, não só aprender sobre o tratamento oncológico, mas a humanização em si do paciente. Sim. Esse é o diferencial de tudo. É. É por isso que a gente chama o Hospital do Amor. Por isso, exatamente isso. Eu acho que tudo que você pode levar de conhecimento, de ciência, tecnologia, vale a pena. Mas o principal é o que você acabou de falar. Ele é muito rápido na essência dos valores que nós temos. E o Gonçalo é uma pessoa que, eu não sou médico, mas ele é extremamente simpático, né? Simpático. Tem facilidade mais para aprender e fazer amizade, né? Fazer amizade com o residente, no hospital todo, com o paciente. Ele é muito querido. É. Vai levar a sementinha. Você já está famoso aqui. Não. Já tinham me falado que eu tinha de conhecer. Porque, imagina, tem 200 residentes, aí fala, você precisa conhecer esse angolano simpático. Obrigado, senhor. Então, a gente fica muito feliz de você estar buscando. Nós estamos dividindo aqui, para que as pessoas saibam que o que você está fazendo é profundamente importante, que é um conhecimento de energia atômica, mas o que você diagnosticou e está falando aqui, o que ele finalizou é dizendo o que ele viu de valor na nossa dignidade, tratar os pacientes com toda dignidade, tratar por amor. Então, Gonçalo, eu queria que você deixasse só um recado agora, para as pessoas que estão nos assistindo aí. O que você falaria, assim, que você vai levar de bom para a Angola, que você, esses quatro anos, você vai ficar aqui conosco? Sim, Henrique. É uma coisa que nós, como médicos, temos enfrentado, principalmente nos nossos países, lá em Angola, que é a forma como os pacientes chegam, os estadiamentos em que eles chegam. Então, é difícil nós pegarmos alguns pacientes em estadios iniciais. A gente chega num paciente com estadio 13, 4, e às vezes metastato. Doença muito avançada. Doença muito avançada. E às vezes o que o paciente quer, mesmo sabendo que não vai ter esse alcance da cura, é esse acolhimento, essa hospitalidade, essa humanização e esse amor. E várias vezes eu estive no consultório e vê o paciente de tão longe, de estados tão longe aqui, que tinha que viajar um dia ou mais quilômetros. E ele chegava e sabia que não tinha cura, mas ele falava, ó, sou o facto de eu estar num hospital do amor. Aí eu não entendia. E eu falava, cara, como assim? A gente não nem falou o que nós vamos fazer pra você. Mas ele entendia. No passar do tempo, ele foi... Ele foi entendendo. Isso, eu fui entendendo isso e hoje tem um lugar que eu visitei, que é a Unidade Dojo. Fantástico. Eu acho que eu desejaria muito aprender sobre esse lugar. Sim, mas nós estamos testemunhando aqui, só falando com o presidente da instituição, que tudo isso nós vamos te dar condições de você viver, aprender e trazer mais pessoas pra isso. Obrigado, senhor. Muito obrigado a você pela sua entrevista aqui, montando o valor de sermos um país tão irmão quanto a Angola e o Brasil. Muito obrigado por tudo que você está fazendo por eles aqui. Obrigado, senhor Henrique. Obrigado por vocês terem que fazer por nós também. Pra terminar a nossa entrevista, tem que deixar uma dedicatória e o livro que conta a história do criador, do fundador, meu pai, Paulo Prata, e a minha biografia dos dois. E aí você vai levar pra Angola essa sementinha do amor. Eu te recebo com duas mãos. Obrigado, senhor. Obrigado. Que Deus te abençoe muito. Por acima de tudo o amor.